Itabuna está enfrentando a pandemia do novo coronavírus na forma mais amadora e anacrônica que existe. O comitê de crise não existe mais. Brigas, politicagens e amadorismo da incompetência treinada roíram os alicerces de uma ação fundamental numa pandemia. A necessidade de repensar operações, realenhar processos, decidir o que fazer e como fazer, criar maneiras de tomar decisões são algumas das ferramentas do comitê de gestão de crise. E os gestores municipais dissolveram o mesmo. Muito em parte porque sabem que as vísceras da má gestão pública ficaram expostas. E isso é um fato evidente da incompetência treinada que tanto falamos aqui todos os dias em nosso programa. Em um breve relato, um médico conhecido da cidade, que presta serviços em unidades básicas de saúde aqui do município de Itabuna, informou ao voce em pauta que é inadmissível enfrentar uma pandemia desse nível com tanto descaso por parte do poder público. Segundo ele, ao entrar num posto de saúde ou em uma unidade básica de saúde, recebe um pequeno embrulho com quatro máscaras de tecido dentro. Indagado se era o material de EPIs fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, Ele nos respondeu que, abre aspas, sim, exatamente, querem que eu como médico, como profissional de saúde, enfrente a nova Covid-19 com quatro máscaras de tecido, fecha aspas. E completou, em cada plantão de 12 a 24 horas, você tem pelo menos um caso de uma criança com convulsão por alta temperatura, febre, na entrada, no meio ou no final do plantão. E eu não tenho sequer um comprimido de AS que custa 10 centavos para baixar a febre dessa criança. Essas convulsões podem causar sequelas neurológicas irreversíveis, completou o médico. Isso apenas fortalece o que o voce em pauta vem denunciando todos os dias, desde sua existência. Itabuna está sem leme, sem comando. Só agora a Prefeitura pediu um relatório técnico de saúde para se respaldar e tentar reabrir o comércio. O prefeito, que sempre peitou o Ministério Público em demonstrações de arrogância e de impetuosidade, quando aconselhado pelo mesmo de não realizar o carnaval, mandou um recado em alto e bom tom que o prefeito da cidade era ele. Agora resolve acatar a sugestão do MP sem mais delongas. Enquanto isso, 17% de mortes por Covid-19 aconteceram em casa. Já passamos dos mil casos. E com base nas últimas pesquisas de subnotificação, Itabuna pode estar com mais de 7 mil pessoas infectadas. Nenhuma campanha educativa para ajudar no combate à pandemia. Agora, por motivações que ainda não se sabe direito, troca o secretário de saúde. Isso mesmo. Itabuna caminha para o seu oitavo secretário de saúde em menos de 4 anos de mandato. Entre Vitor do Amor, que deixou uma carta aberta, bombástica, passando por doutor Isaac Neri, que não ficou nem 30 dias no cargo porque não quis compactuar com desmandos e desvios de dinheiro público. Até chegar no oito seu nascimento, a cidade e região amarga uma condição de placebo da gestão de saúde. Contratos licitatórios viciados, má gestão da família Gomes na maternidade externa Gomes, com atrasos de salários da ordem de 5 ou 6 meses, do Hospital Manuel Novaes, que não atende mais no modelo Portas Abertas, Covid-19, parecem problemas que nem mesmo o renomado economista Juvenal Mainarte será capaz de resolver. Pois não faz nenhum ano que era diretor do hospital de base e fora exumerado, sem muitas explicações, pelo prefeito Fernando Gomes. Esse foi o quadro Crônica em Pauta de hoje. Você em Pauta Você em Pauta Colinho Costa